Olá, vocês sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Victoria 3 jogando aqui com o Brasil E pessoal, eu quero fazer algumas coisas aqui Primeiro, estou dando uma olhada, esse cara aqui, esse general, ele é um general muito insano Porque ele tem ataque, ele tem defesa, o cara é assaltante e o cara tem cautela Não é tão bom assim, mas é bom Não é tão bom, mas ok, entendeu? É mais ou menos isso Então o que eu quero fazer? Eu descobri qual QG que ele está e ele está exatamente nesse QG aqui, tá certo? E aqui, pessoal, é um lugar onde a gente tem mão de obra, tá vendo? A quantidade de camponeses, o que eu quero fazer, pessoal? Eu vou aumentar a quantidade de quartéis aqui E eu vou aumentar expressivamente a quantidade de quartéis aqui Eu quero ter pelo menos 20 unidades assim, aqui, dessa forma Esse general vai estar controlando 20 soldados, tudo bem? E o Ernesto aqui, pessoal, ele, salvo engano, é desse quartel Vamos olhar ele de novo General do país, Brasil Não, você está no Brasil? Quanto é real? Onde você está? Deixa eu descobrir aqui, pessoal Vamos aqui na parte militar E daí em guarnição Silviano Eu queria o Ernesto Luiz Ernesto, pronto Ele está no QG Ele está no Brasil, meu Por que você controla só três unidades? Esse é nível 1 Esses caras são nível 2 Isso não condiz Você não está no Brasil Você não está no Brasil Deixa eu descobrir exatamente onde ele está, pessoal Um segundo Galera, o pior é que é isso, meu Ele é do QG do Brasil aqui Só esse cara aqui que é do QG de Zanji O Hermes Que está aqui Mas esse outro Ele é do QG do Brasil Então nós teremos que fazer mais Mais Coisas aqui no Brasil Só que Esses caras aqui também são do QG do Brasil Então, enfim Deixa assim A gente só vai aumentar aqui o poder do Hermes Os meus por enquanto Ok Rotas comerciais Voltando o comboio Deixa eu ver Não acho que seja verdade Ou então a rota comercial O comboio que está faltando do outro lado A gente pode exportar Vou só Cara, vamos exportar então Exporta aí, pronto Exporta um tanto aí Deixa eu ver como é que está A produção disso aqui Cara Deixa eu ver aqui no caso Cara, tem uns 600 aqui Para exportar ainda Meu Deus Exporta tudo aí Vamos produzir Muita coisa para exportar Exporta a cadeira, galera Exporta a cadeira Está tentando fazer As cadeiras melhoradas ali, né? Mas está foda Legal Deixa eu só olhar Uma tranqueirinha aqui Porque eu acho Já que a gente está exportando isso Dessa forma Nós podemos achar ela aqui agora Ela ainda não apareceu Tá Vamos esperar mais uma semana Que vai aparecer aqui Pronto Eu posso tentar Ganhar uma grana Não A grana é muito pouca Não estamos usando tanto dinheiro Dessas exportações Aqui não É muito pouca grana Não vale a pena Tanto faz Na real Chá Ópio 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 dá uma grana Ópio dá uma grana Galera Mesma coisa Dessa mercadoria Aqui De vez em quando A gente tem que olhar Isso aqui Pessoal Pode ser que mude Entendeu? Eu sempre tenho que olhar Essas tarifas aqui A tarifa está dando uma grana Galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que a gente não mexeu Vou ser por exemplo Tecido Isso é muito pouca grana Nem vale a pena Madeira Também não Isso aqui A gente não vai fazer Tanto dinheiro Isso aqui Armas leves Bom Deixa do jeito que está Você até que dá uma grana Você não é tão ruim Eu preciso fazer Mais navios blindados Eu vou mostrar para vocês Também Eu tinha olhado isso E tinha esquecido Explosivo Está interessante A gente não exporta Tanto ferro Também não E carvão Também não Ok Deixa eu olhar aqui para vocês Mostrar aqui para vocês Vamos aqui em detalhe Olha só A navio blindado Está faltando 100 blindados Está tranquilo Beleza Então agora Todos os produtos de luxo Ficaram em um preço razoável E de fato Agora falta ferramenta Falta um pouquinho de seda Seda é uma coisa Que a gente consegue Produzir com uma certa facilidade Agora Tem cultivo de seda Lá em Cantão É o nosso maior cultivo Poderia ser em outros lugares Poderia Ou até em Hong Kong Onde vai Onde vai Onde tem Hong Kong Onde está as obras aqui Muito quartel para ser feita As ferrovias estão sendo feitas Lembrando que Meu acesso ao mercado de Cantão Aqui está ruim Por conta Da infraestrutura que está faltando Só que mais essa semana Aqui A infraestrutura vai Começar a melhorar Já que nós vamos conseguir Contratar pessoas a mais Aqui Pronto A gente consegue contratar mais pessoas Aqui para essa ferrovia Cada semana A infraestrutura vai Melhorando o acesso Ao mercado de Cantão Agora Certo Deixa eu até ver Exato Cara Eu posso colocar o máximo De burocracia Toda burocracia que eu for construir Eu posso construir em Cantão Agora Para ser muito sincero Para tentar Taxar a galera aqui Está vendo Estou usando Cento Mil Doze Aliás 1248 De 500 e pouco A gente não consegue Taxar tudo Portanto A gente está perdendo Um monte de coisa Aqui Capacidade de tributação Está vendo A gente está perdendo Muita capacidade de tributação Nesse lugar É isso Acordo comercial Com a França Não Pronto A infraestrutura lá Está bacana O que significa O acesso ao mercado Voltou O que significa Maravilhas Deixa eu só Esperar agora Deixa eu fazer Uma paradinha Eu adoraria Que os quartéis Fossem feitos Primeiro Realmente quero Que os quartéis Sejam feitos Beleza Enquanto os quartéis São feitos Eu posso Pegar isso aqui Pode se juntar Qualquer lado Esses caras 3 de infâmia Como é que está Minha infâmia Respeitável Com 22 Vamos tentar Entrar Isso aqui O cara quer Banir a escravidão Em algum lugar Noruega E Suécia Esses caras Estão tentando Entrar de lá Os Estados Unidos Entrou do meu lado Obrigado Estados Unidos Estamos juntos E é isso Literalmente Os Estados Unidos Entrou no meu lugar Vamos pedir reparo De guerra Da própria Suécia E é isso Sinceramente acho Que é isso Eu não quero Nenhuma outra coisa Não Não me vem Na cabeça Algum lugar Que eu queira 10% de rendimento Instaleiros É interessante É interessante Galera Produz um monte Um porto Um porto na Suécia Não seja Uma ideia A Noruega Ela vai fazer parte Do meu mercado Um porto na Suécia Seria interessante Vamos esperar Esperar as coisas Acontecer Não acho que esses caras Vão entrar do lado Deles não Entrarem também Gente guerrigo Nós estamos preparados Para isso A França Estou do lado deles What the hell What the hell Oferecer conquistar Estado Ou cobrar obrigações Que é Estado Da onde? Da França Tá, peraí A gente vai fazer o seguinte Eu quero reparo de guerra Da França Reparo de guerra Da França Nós vamos começar A mobilizar No caso Você é especialista Em defesa E você É especialista Em defesa Com bandidagem E crueldade Uh Adoro Abriza esse cara aqui O Ernestão O Ernesto Ele vai vir Defender Essa zona No caso Eu vou começar A mobilizar a galera Vou começar A ativar Os conscritos Aqui Guerra prova A gente vai Vai custar Um pouquinho mais caro Do que eu gostaria Mas tá ok Desesperado Ok O Silviano Eu quero que ele avance Nesse front aqui Inclusive Eu vou pedir da França Isso aqui Tá Eu posso persuadir você Cobrando sua obrigação E eu vou pedir da França Esse território Aqui Conquistar Estado Como é que é o nome Isso aqui? Guayana Só Uh Nossa 22 de informe Vou pegar isso aqui? Não Deixa quieto Então Nem quero Cara Nem quero Pensando bem Deixa quieto Eu poderia abrir um porto Na França Poderia Abrir um porto Na França Isso não é uma ideia Seria insano Na real Daí eles obrigatoriamente Teriam que Que fazer comércio Comigo Madras Aquitânia E 14 pontos Como é que tá Minha infâmia? 14 pontos Eu vou pra 50 Tá Eu não vou fazer isso não É muita coisa É muita coisa Provavelmente eu vou chamar Eu vou atrair mais gente Então não é exatamente o que eu quero Deixa eu mobilizar isso aqui Esse cara aqui é especialista em defesa também Vou colocar isso pra defender Esse front aqui E o Hermes É meu cara de ataque Tá Mas isso não é o meu melhor cara de ataque Por enquanto vamos só defender esses lados Depois a gente ataca Acho que isso tá ok Porque eu quero isso aqui primeiro Legal Preocupado Ah Muito bom A galera tá preocupada A galera tá preocupada Galera Você tá aqui em fronteira de escaramuça Deixa eu só garantir Que seu exército É a mesma qualidade Que a minha né E vamos aqui Uma paradinha Que eu esqueci Que pode ser bem ruim Ah não Você tá correto Vocês não tem essas outras paradas aqui Mas você tem esses negócios aqui Então é isso Legal Coisa importantíssima Vai ser Atacar com boios Aqui talvez Tem França De tudo quanto é lado Aqui E por baixo Por cima Tá Eu vou atacar aqui primeiro Primeiro invadir ali E depois fazer o restante das coisas Legal Ok O que nós vamos fazer É tentar ganhar o Ah a gente já tá com bônus Eu tenho 217 Aqui tem 92 Lugar um pouquinho Mais complicado aqui De defender Ganhar um pouquinho De autoridade Tem uma galera Viajando pra cá Você né Você é um cara Com bandido E defesa E crueldade Esse cara Que é insano E tem algum outro lugar Que a gente deveria Prestar atenção Vou dar uma olhada aqui Cuidado Não queremos Exaurir o solo Não queremos exaurir o solo Cuidado Tem algum outro front aqui Pessoal Que a gente não tá vendo Importante olhar né Aqui talvez Uh Olha só Aqui ó Tá vendo Tá vendo galera Vamos mobilizar Avança esse front aqui Sempre importante Dar essas olhadas Fábrica sintética E cedo artificial Interessante Não vai utilizar Mas ok Tá aí Colocou um exército ali Esses caras conseguem Recrutar um exército Colocar ali né Também que eu entendo Tá Estamos mobilizando O que foi? Quem é você? Você é dos industrialistas Você é um bom cara? O que rolou? Encobrir a história? Não velho Tem um dica aí Não faz Whatever Então vai pra lá Guerra de secessão até agora Quantos radicais a gente tem? Não dá uma olhada Tá lá em Tonga Mas tem diminuído cada vez mais Então eu acho que vai ser um grande problema Você tá preocupado Infelizmente não conseguiu adicionar Mais nenhum objetivo de guerra Tá ótimo isso aqui Tá ótimo isso aqui Isso aqui já me deixa feliz Eu preciso pegar Tá Eu vou Eu vou pegar isso aqui E vou tentar fazer uma invasão naval Lá Hum Caras me cometeram 49 exércitos ali Segurando Interessante 58 Talvez eu tenha que mobilizar mais gente Talvez a gente tenha que mobilizar mais gente Ativa mais conscritos aí Ativa aí Eu quero só olhar uma parada Como está minha produção Preciso de mais munição Vamos fazer mais munição Aqui rapidinho Lugares que daria uma grana Né Nova Guiné Tal Faz lá em Cantão Vai 5 e meio exagero Talvez Nunca É meio exagerado Mas tudo bem Bora Mas é A gente não está utilizando todo o setor de obra Vamos olhar aqui no mercado rapidinho O que a gente tem que diminuir o preço Da madeira dura Basicamente dela O recurso Madeira Faz mais 5 em São Paulo 5 na Bahia E 5 em Madagascar do Norte Deixa eu garantir que não está faltando Nenhuma ferrovia em lugar nenhum Na Bahia está Em São Paulo Faz 2 na Bahia por garantia Deixa eu ver aqui como é que está Ótimo Aqui Tá ótimo também Ok Beleza? Beleza, né? O que está rolando aqui? Isso aqui não é meu, né? Jor E revolta militar De alguma coisa Ok Let's go, guys Ah Talvez eu Devesse ter pego mais coisa da Fran Porque isso aqui está ótimo E fora aqui Pode ele ter que pagar aqui Os bagunhacos para nós Vai ser bom, né? Ok Vamos ver a defesa aqui Quem está fazendo a defesa Não é o meu general É você Que tem nada de defesa Só tem camuflado Você tem bônus de ataque? Também não tem bônus de ataque Então Em teoria É um win aqui para a gente Aqui a Pruxa vai tentar avançar E deixa eu ver aqui também Esse front aqui me interessa Esse front aqui a gente está Defendendo, ok? Gostaria de atacar esse front aqui Eu quero tomar isso aqui rapidamente Para liberar meus caras Para começar a fazer ataques Ah Eu preciso de mais 12 portos É importante 12 bases navais Vamos colocar Uma 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 Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um, dois Treze Quatro De um pouco mais Quatro Sessenta e dois Para a gente conseguir fazer invasões navais Com esses caras Até mais um pouco Até mais um pouco Vamos botar aqui mais Deixa eu ver onde já tem Vamos botar mais na Bahia Pronto Preciso dessas bases navais Para ontem Doença entre os feridos Ser preocupante Taxa de recuperação Ascensivo com os feridos De guerra Taxa de mortalidade Subiu no Rio de Janeiro É o preço da guerra Vamos lá, acabado Ok, defesa realizada Com sucesso Perfeito Aqui já é o meu ataque É, esses caras aqui Já não tem chance Já vai passar o carro Deixa eu ver como que está Essa situação aqui em cima A gente está defendendo Muito bem Mais 100 regimentos Defendendo ali Aqui Esse front A Prússia está conseguindo avançar Deixa eu ver isso aqui Acho que não Ele está mobilizando pouca gente Tá De fato Ele está mobilizando pouca gente Como é que está isso aqui? Aqui a gente já está Aqui Aqui, sinceramente Não tem o que fazer Os caras aí Não vão conseguir Eu quero declarar Neutralidade Isso aqui Aqui O caso Dessa guerra O que os Estados Unidos Estão fazendo? Interessante Os Estados Unidos Não estão fazendo nada Depois que invade Né galera Meio que já era Olha só Preciso de mais avios É a grande verdade Preciso de um pouquinho Mais de indústria De alimentos também Deixa eu ver Como é que elas estão A gente está com A produção máxima A gente poderia Vir Com embalagem a vácuo O problema É que eu não teria Petróleo Consigo eu Extrair petróleo Pessoal Não consigo Cada um Extrair quanto 15 Cada um Extrair 15 5,50 75 de petróleo Se eu trocar Isso aqui tudo Da indústria de alimento Para petróleo Eu vou gastar Quanto de petróleo 110 Tá Vamos Vamos extrair isso aqui E daí a gente troca Eu quero fazer mais Algumas Indústria de alimento também Não, não quero Não quero porque Eu tenho que fazer isso aí Girar melhor Ah, é só de luz aqui Não é tão inútil assim não Olha só Não é tão inútil Tá O Silviano então Está quieto Mas ele está controlando 80 carinhas agora E 80 carinhas É complicado O Ernesto Ele está onde? É esse cara O Ernesto? É exato Tá Então Eu vou trazer O Silviano Para avançar Esse front Deixa ele chegar lá Ele vai chegar em 62 dias E daí Talvez eu devesse Trezeiro Para avançar Esse front Aqui a Prússia Está fazendo um bom Um bom extra Nossa velho É aqui os caras defendendo Não está fazendo um bom Um bom trabalho Aqui no ataque Não Deixa eu ver Esse cara aqui Tem bônus de ataque Bônus nenhum de ataque Meu Deus Cara horrível Tá Deixa o Silviano Chegar ali Que daí nós vamos tentar Fazer uma invasão naval Com o Ernesto Em algum desses lugares Tá bom? Acho que isso vai Vai dar bom Talvez até Nessa região Let's go Guys A Prússia realmente Não vai conseguir avançar Ela está estourando A moral dela Preocupante Aqui Nós estamos conseguindo Vencer bem a defesa O quanto está ok Vamos conquistar isso aqui Vamos conquistar isso aqui Deixa eu ver De fato aqui já era Não tem muito O Hermes está fazendo Um trabalho excelente Como é que está aqui A Prússia realmente Não consegue invadir Isso aqui é uma defesa Um ataque parece Uma defesa A gente está vencendo Silviano Come on Come on 12 dias 10 dias 11 dias 10 dias 9 8 Vamos lá 4 3 2 1 Chegou Certo Beleza Ok Então o Silviano está ali Ele provou ali Uma grande Ah pronto Agora entrou Ele provou uma grande Quantidade de exército Que é maravilhoso O que eu vou fazer galera Eu vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio Agora A gente continua no próximo episódio Tá bom? Mais pra vocês com bem Um abraço do A E até mais Tchau Tchau